Se tem uma coisa que os conhecedores de videogames sabem, esta é jogos baseados em filmes. Via de regra que a maioria são as porcarias, era verdade que lá no começo dos anos 80 continua sendo verdade nos dias atuais, era igualmente verdade na primeira metade dos anos 90. Jurassic Park pode ter sido um filme espetacular, mas isso não impediu que o filme dessa origem, a diversos games medíocres lançados para vários consoles nos anos posteriores a estreia do filme. Você poderá encontrar games decepcionantes baseados em Jurassic Park, no NES, no Game Boy, no Super Nintendo, no Sega CD e no Mega Drive, mas não no Master. O console de 8-bits da Sega, nessa questão em particular, matou a pau e trouxe ao mundo não apenas um dos melhores jogos de aventura da era de 8-bits, como também um dos games baseados no clássico de Spielberg mais legais visto até hoje, se não o melhor de todos. O que torna Jurassic Park do Master tão legal? São diversos fatores. De cara, chamava a atenção na época era a qualidade dos gráficos, os personagens são bem definidos, os cenários são muito caprichados, frequentemente apresentados em detalhes de fundo que eram sofisticados para os padrões de games de 8-bits, como o vento nas árvores, os dinossauros se movendo ao fundo, quedas de água e etc. Apesar de ter apenas 5 fases, a diversidade do background é muito grande e dá um ar cinematográfico para o jogo, tornando memoráveis diversos momentos da aventura do game. A jogabilidade é simples e limitada, mas funcional. Sem dúvida, é o maior destaque e a possibilidade de usar 3 armas diferentes, disparo de tranquilizante, canhão aéreo e dinamites. Em alguma das fases, a arma normal resolve todos os problemas, mas em diversos momentos do jogo, o uso estratégico da arma de contra-ataque aéreo e das dinamites é crucial para o jogador consiga avançar. Outro acréscimo interessante para a dinâmica do jogo é que o Dr. Grant não se limita apenas em atirar em dinossauros e pular, tendo também a habilidade de se pendurar diferentes superfícies. Tal habilidade adiciona alguns momentos divertidos ao jogo, no melhor estilo Indiana Jones, com o protagonista tendo que escapar de incêndios, jato de lava, rochedos espinhosos e por aí vai. Rolam, literalmente, algumas pedras gigantes em direção ao herói, aproximando ainda mais o paleólogo de Jurassic Park e o arqueólogo eternizado nos cinemas por Harrison Ford. Está, a capacidade do game passa uma sensação de aventura com cenários legais, perigosos e variados. Talvez seja a principal característica que torna tão legal e interessante o Jurassic Park do Master System. É interessante lembrar que o game de Master foi lançado absolutamente sem nenhum barulho, numa época em que o console já era indiscutivelmente obsoleto, ao contrário do que aconteceu com a aclamada e celebrada versão de Jurassic Park do Mega Drive, que na época brilhava nas vitrinhas das lojas e nas revistas de videogames. O jogo do Mega era muito sofisticado em termos visuais, apresentando alguns dinossauros digitalizados, diretamente com base nos mols de visto no filme original. O irônico é que o jogo do Mega, apesar de sua produção sofisticada e visual incrível para a época, no final das contas, o jogo é bastante aborrecido e enjoativo, com péssimo design de fases. Não tem nem como comparação. A versão de Master é incomparavelmente mais legal. Bem, a versão do Game Gear trata-se basicamente do mesmo jogo, apenas em escala apropriada para a telinha do portátil, tipo um zoom, como eram algumas adaptações dos jogos de Master para Game Gear. A diferença mais notável está na caracterização do protagonista, no Master System, o herói como do jogo claramente, é o Dr. Alan Grant, como aparentemente no filme de chapéu, calça e camisa. De forma estranha e bizarra, o protagonista da versão de Game Gear é simplesmente o sujeito louro, vestido com uma roupa cinza e esquisita. Cogitei que a SEGA poderia ter até mudado o protagonista da versão de Game Gear. Consultando o manual, não há nenhuma referência explícita de quem é o herói controlado pelo jogador. Apesar da caracterização esquisita, acredito que se trata do mesmo Dr. Grant. Durante o jogo, ele aparentemente carrega um chapéu nas costas, mas uma cena perto do fim mostra o objeto em suas costas, na verdade, é uma mochila. Que sabe-se lá, que a SEGA resolveu mudar o sprite do personagem, a versão de Master era bem definida, e de acordo com o filme, substituí-la por um Dr. Grant sem chapéu e vestido com um vestido colante cinza, a única hipótese racional que posso cogitar, é que algum motivo do sprite original do personagem, não ficou tão bom na tela reduzida do Game Gear, obrigando a SEGA a redesenhar o herói. De qualquer forma, o Jurassic Park do Game Gear é virtualmente idêntico ao do Master System, embora sensivelmente mais fácil em diversas partes, e menos desafiante no geral, que também era comum nas adaptações dos games de Master para o portátil. Se trata de um excelente jogo para a época, ainda mais se levando em consideração que era um game lançado para um console portátil. No entanto, entre as duas, ainda prefiro a versão de Master System, que apresenta o Dr. Grant como o melhor caracterizado, uma melhor exibição de bonitos, caprichados cenários, que fica um pouco limitado na tela do Game Gear. Bom galera, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar com a galera, que ajuda muito. E fiquem com Deus, até a próxima, fui! E aí E aí E aí E aí E aí